Que tal dar um destaque incrível pra entrada da sua casa com um elemento muito bonito, que traz muita sofisticação e chama a atenção logo de cara? Eu tô falando das portas pivotantes e hoje eu vou te falar tudo sobre elas. Então, quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra? Tchau, tchau! Não, jovem gafanhoto, fica no vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bom? As portas pivotantes, elas são um sonho de consumo de muita gente. Principalmente pra portas de entrada, onde elas realmente trazem muita imponência pra entrada de uma casa. Sem falar que elas são muito agradáveis e leves de você abrir. E você pode ter porta pivotante de madeira, de vidro, de ACM e de vários outros materiais que eu vou citar aqui hoje pra você. Então não se preocupe que eu vou te mostrar como fazer porta pivotante. Ah, mas só pode fazer em porta de entrada, Rossi? Nada disso, jovem gafanhoto. Também pode ser feito em portas internas, em painéis, fazendo até mesmo portas ocultas ou portas invisíveis. Só o que não pode ser invisível é o quê? O que é o seu like nesse vídeo? Não esquece, por favor, deixa um joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. E se você não tá inscrito ou inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também. E coloca 100% lá das notificações pro YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo no canal. Mas vamos lá, pessoal. Basicamente, uma porta pivotante é uma porta que possui um pivô, que é tipo um pinozinho e ela gira em cima desse pino. Ao contrário, por exemplo, de uma porta convencional de giro ou porta de abrir, que você tem ali as dobradiças que ficam presas, né, no marco ou até mesmo no caixonete da porta. Essas portas pivotantes aqui você acaba não vendo ferragem nenhuma, o que dá muita leveza, assim, pro visual dela. Além disso, esses modelos de porta pivotante geralmente eles são maiores, mais largos e até mesmo mais altos, se você estiver usando na porta da entrada e da sua fachada. O que fica ótimo aí pra deixar o ambiente parecendo mais amplo. E se você tem um pé direito mais alto, um pé direito duplo, então fica mais legal ainda. Mas não se preocupe, porque existem sim alguns modelos que são mais compactos que você pode usar dentro de casa e eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje ainda. E esses pinos, ou o pivô, tem uma parte dele que fica embutida dentro da porta e a outra parte fica tanto no piso, em cima da sua soleira, ou também no marco da porta ali, no caixonete, pra poder fazer esse giro. Elas funcionam praticamente num sistema meio que de macho e fêmea, onde você tem um encaixe de um e na outra. Alguns modelos desse de pivô, ele vem tipo como se fosse uma chavinha ali pra você conseguir abaixar esse pino quando você quiser, por exemplo, tirar essa porta. Já outros modelos só disparafusando mesmo. E pra fazer a instalação da porta, você tem que estar com o marco dela ou o caixonete já instalado e com a soleira também. E você vai ter que fazer a furação, por exemplo, desse pino, tanto embaixo como em cima, como eu falei pra vocês. Inclusive, se você for utilizar uma porta pivotante de madeira, quando você comprar a folha dela, eu te aconselho que logo de cara você posicione essa folha ali no vão, onde vai ficar a porta, pra ver se realmente ela tá no tamanho exato. Porque muitas vezes você tem que passar uma planazinha ali embaixo, desbastar um pouquinho dessa porta, porque ela pode vir um pouquinho maior, né? Ficar agarrando no seu piso, arranhando o seu piso. Na verdade, pessoal, a instalação dessas portas pivotantes é até muito mais simples do que as outras portas aí, como porta de abrir ou até mesmo porta de correr. Inclusive, eu já fiz um vídeo bem completinho falando de portas de correr, que se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição pra você. Mas as portas pivotantes, pessoal, elas são bem firmes e bem resistentes. Porém... Ó, lá vem, hein? Calma, jovem. Você só tem que tomar muito cuidado, por exemplo, em relação ao peso dela com o tipo de pivô que você tá escolhendo. Porque se você não comprar um pivô que realmente resista aquela carga que ela tem, com o tempo ela pode acabar empenando. Outra coisa muito importante aqui que você tem que se atentar na porta pivotante é que ela nunca vai abrir 100% do vão que você tem ali. Ela sempre vai perder aquela beiradinha, que é onde o pivô tá fixado. E geralmente ali é em torno de uns 10cm. Então, por exemplo, uma porta de entrada, pra você ter um acesso legal, é interessante que ela tenha ali pelo menos uns 80cm ali de vão. Pra isso, a sua porta pivotante vai ter que ter pelo menos ali uns 90 ou um pouquinho mais. Porque você tem que considerar esses 10cm mais ou menos que você tá perdendo. Eu digo isso porque quando você for pensar em portas mais compactas, principalmente essas internas, você tem que levar isso em consideração. Vai que você tá colocando ali uma porta de 70cm, só que aí você perde os 10 e fica só com 60 de vão. Mas geralmente essas portas pivotantes, elas realmente são mais largas, né? Você trabalha ali com 90, 1m, 1,20m. Eu só te aconselho a não fazer uma porta muito larga se você tem um ambiente menorzinho. Senão fica parecendo que ela tá engolindo o espaço, sabe? Mas se você tiver, por exemplo, uma porta pivotante muito larga, ela não precisa necessariamente ter o pivô só nesse cantinho que eu falei pra vocês, não. Ela pode até mesmo ficar centralizada, aonde você pode ter dois vãos ali de porta do mesmo tamanho. Mas nesse caso aí, pra funcionar direitinho, a porta realmente tem que ser bem grande, né? Em torno de 1,40m, 1,60m. Sempre pensando que um dos lados tem que ter pelo menos 80cm. Isso aí pra porta de entrada, tá? Porque você tem que lembrar que essas portas de acesso principal, você vai passar por ali um sofá, uma mesa, uma cama. Vai que você faz uma porta muito estreitinha e não consegue passar os móveis que você comprou. Aí faz como? Faz como, Ralf? Aí você senta e chora. Já pra altura dessas portas, uma altura padrão é geralmente 2,10m. Só que, se você tá falando de uma porta de entrada, você pode ousar um pouquinho mais, ela pode ser maior do que isso. Se você tem um pé direito mais alto, então, ou um pé direito duplo, fica mais legal ainda uma porta grandona. Inclusive, na parte externa da sua casa, se você quiser utilizar o mesmo material da porta pra criar um revestimento ali, de fora a fora, até o teto, você cria uma ilusão de ótica de que a sua porta é mais alta ainda, o que fica ainda muito mais bonito. E vale lembrar aqui, pessoal, que pra porta de entrada, você tem mais liberdade em relação aos materiais. Ela não precisa ter o mesmo material das janelas. Você pode ter uma janela, por exemplo, ali de um alumínio preto ou alumínio branco e ter uma porta de entrada de madeira, sem problema nenhum. Já que nós falamos aqui dos materiais, vamos falar de algumas opções que você tem pra fazer uma porta pivotante. As mais conhecidas e comuns de todas são as portas pivotantes de madeira. E algumas dessas têm até alguns detalhes ali que são fixos do lado da boneca da porta. Sabe, nesses 10cm onde ela tem um giro, que faz um efeito realmente muito bonito. E esses modelos de madeira podem ser de madeira maciça, podem ser ripados, podem ter frisos. E basicamente, você tem aí dois tipos de porta de madeira pra entrada na sua casa. Uma com porta de estrutura interna sólida e compacta e uma outra porta de madeira toda maciça. A primeira que eu falei pra vocês, que é a porta sólida, ela é feita com lâminas de madeira na parte externa. E por dentro dela é preenchida com madeira de lei. Esse modelo aí, na presença de chuva e sol, com o passar do tempo, ela pode acabar descascando com mais facilidade. Já as portas de madeira maciça, elas têm grande vantagem aí, são mais robustas, têm mais durabilidade. Principalmente pra ambientes externos. Só que você tem que tomar cuidado só com o tipo de espécie de madeira que você tá escolhendo. Pra portas externas assim, eu gosto de trabalhar com angelim, com maru, ipê, nogueira, enfim. Lembrando sempre pra você tomar cuidado aí com o peso dessa porta pra você escolher o pino ou pivorzinho ali direitinho pra não ficar pesado demais e acabar empenando a sua porta, arrastando no chão, arranhando o seu piso. E pra portas de madeira assim, pessoal, é sempre importante você passar um verniz pra você proteger essa porta. Existem verniz aí, por exemplo, com filtro solar, que são ótimos. Tem verniz que cria uma película ali por cima dela que é acetinada, brilhosa ou até mesmo fosca. Se você quiser que eu faça um vídeo falando como escolher verniz ou até mesmo como pintar uma porta, deixa aí nos comentários pra eu saber. Se tiver muita gente pedindo, eu trago pra vocês. E mesmo que a instalação dessa porta não seja algo muito complexo, precisa sim ter um certo capricho, porque senão a sua porta fica ruim. Até porque é uma porta de muito destaque aí na sua casa. Então conta sempre com a ajuda aí de um carpinteiro pra te ajudar. E não só de madeira vivem as portas pivotantes, você também pode encontrar uma porta pivotante de ferro, que também fica muito legal, principalmente aí num estilo mais industrial. Tem porta pivotante de MDF, com laca, com ripados, que são muito interessantes aí pra portas internas. Porta de alumínio também, alumínio que imita madeira, são muito bonitos. Ou também as portas de PVC, tem modelos que imitam madeira também. Outro modelo de porta que tem sido muito utilizado hoje em dia é a porta de ACM. Que inclusive eu já até fiz um vídeo aqui explicando o que é o ACM e como é que você pode utilizá-lo na sua fachada. Vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre portas de ACM, deixa aí nos comentários pra eu saber. Você também pode utilizar portas pivotantes de vidro. E esses aqui são bem modernos e bem elegantes também. Só que esses modelos aqui são mais difíceis de você fazer algum tipo de ajuste. Ele tem que ser realmente feito sob medida exata pra que ele vão. Pode colocar ali com cor, pode ser vidro jateado, enfim. Também tem as portas de aço, que também são muito legais. São bem resistentes, assim como as portas de madeira. Na verdade, esses dois aí são os modelos mais seguros que tem. Assim como também as portas de ferro. E você pode mesclar vários materiais desses aí junto, tá? Você pode, por exemplo, utilizar uma porta de madeira, utilizar vidro. Pode ter uma porta de ferro ou de aço também, colocar vidro. Enfim, aí vai muito do estilo da fachada que você tá querendo fazer. E elas não precisam ser só retangulares, não. Você tem portas aí que são arqueadas, por exemplo. E tem modelos de porta pivotante que funcionam quase como se fosse um painel pra você integrar ou não alguns ambientes. Alguns são até muito utilizados pra integrar um ambiente com uma varanda, que fica muito bonito. No final fica até parecendo um efeito como se fosse um brise, alguma coisa assim. Como se aquele ambiente fosse semi-aberto, sabe? Quanto aos puxadores, você tem várias opções que você pode usar no mercado. Inclusive, eu já até fiz um vídeo só sobre puxadores que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo pra você. No final daquele vídeo eu falo só sobre as portas de entrada. Mas basicamente, o que eu digo lá? Se você tem uma porta, por exemplo, de 2,10m, que é meio que um padrão. Se você for ter uma porta de entrada, eu gosto de ter um puxador de pelo menos 70cm. Se a sua porta tem mais de 2,10m, aí sim você pode ousar. Você pode colocar o puxador no tamanho que você quiser. Você pode encontrar em formatos tubulares, formatos curvo, inox, escovado. Tem até modelos mais chamativos, né? Que você pode colocar ali, por exemplo, com a cor gold, rosê. Também existem puxadores feitos com a própria madeira, que ficam muito bonitos. Modelos de ferro, mais trabalhados assim, ficam muito legais aí em estilos rústicos ou até mesmo em estilo industrial. E nas fechaduras, pra porta pivotante, geralmente a gente coloca aquele modelo tetra, sabe? Ou também aqueles modelos aí que tem fechadura biométrica, que estão sendo muito utilizados hoje em dia, principalmente com o avanço, né, da automação residencial. Que, inclusive, eu também já fiz vídeo falando sobre a automação residencial, que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição pra você. E sobre o batente dessa porta, ela pode ser feita ali de umas 3 formas, mais ou menos. A primeira delas é você ter um batente de cada lado dessa porta, só que no sentido oposto. Pra que quando essa porta vá girar sobre esse eixo, cada parte dessa folha de porta consiga bater em um lado desse batente, ficando fixa. Impedindo que a porta fique girando ali, né, toda solta. Esses modelos aí são mais comuns em porta de entrada. Mas você também pode ter um batente desse, ou um limitador, só de um dos lados da sua porta pivotante. Geralmente esse formato aí é muito utilizado com esse batente perto do pivô. Porque aí você consegue deixar a parte onde a porta abre, realmente toda lisinha. Sem aparecer nenhum ressalto ali. Isso é muito utilizado pra portas ocultas. Tem até uma outra opção, onde você faz um dente ali na folha da porta e também ali no marco. Assim você acaba criando também ali um batente pra segurar essa porta. E o legal das portas pivotantes é que elas são perfeitas pra você fazer uma porta oculta, ou uma porta invisível. Principalmente se você quiser embutir ela dentro de um painel de MDF, por exemplo. Vamos dizer que você fez ali um painel da sua televisão e logo do lado você tem uma porta. Você quer, por exemplo, integrar as duas coisas. Com a porta pivotante isso fica muito legal. Porque quando você faz com uma porta de giro, você tem ali, por exemplo, as dobradiças, aquela coisa toda. Então, de certa forma, a folha da porta tem que ficar um pouquinho mais pra dentro. O que perde um pouquinho desse efeito do painel todo, lisinho ali, todo completo. O mesmo serve pra uma porta de correr, que ela também tem que ficar um pouquinho mais afastada pra poder encaixar num trilho. Já numa porta pivotante não. Você realmente consegue deixá-la no mesmo nível do seu painel. E fica muito legal pra esse tipo de porta invisível. Dá até pra você fazer ali uma entrada secreta, alguma coisa na sua casa. Dá pra você fazer ela tão discreta que dá até mesmo pra você colar um espelho ali em cima da porta. Dá pra você colocar um rodapé passando por ela também, deixando ela ainda mais invisível, digamos assim. Mas lembre-se que você tem que deixar algum puxador ali no seu painel ou até mesmo colocar um pivô desse que venha com mola. E com a fechadura tipo rolete também. Porque assim você consegue empurrar e abrir a sua porta. Mas nesse caso aí, quando não tem puxador, do lado interno da porta, você vai ter que ter algum trinco, alguma coisa assim pra poder fechá-la. Pra porta externa, pessoal, coloca a fechadurazinha mesmo, que aí é mais seguro pra você. Mas nessas portas internas, hein, Ralph? Se eu não botar o puxador, não tem risco de eu perder onde que tá a porta depois, não? Tem sim, jovem gafanhoto. Por isso que ter um puxador é legal. Você imagina você apertado querendo achar ali a porta do banheiro e você não acha? Ralph, você nem brinque com isso não, hein? Você pode encontrar essas portas pivotantes, pessoal, em kits que já vem pronto ou até mesmo mandar fazer sob medida. Quando você vai utilizar uma parede aí que possa ter, por exemplo, espessuras que variam ou até mesmo uma parede de drywall, que é um pouco mais fina, aí você vai ter que mandar fazer mesmo. É um pouquinho mais caro, mas não tem jeito. Agora vamos listar rapidinho aqui algumas vantagens e desvantagens dessa porta pra você. Meio que como um resuminho pra você ver se vale a pena ou não colocar na sua casa. Começando com as vantagens. Primeiro de tudo que elas são bem mais fáceis de instalar do que essas outras portas de correr, de abrir. Outra vantagem é que esse visual moderno, mais clean também, é muito imponente aí, que traz um efeito muito legal pra sua casa. Seja pra porta de entrada ou até mesmo pra porta interna. Legal também que ela não deixa aparecer as ferragens, né? O que dá uma sensação muito maior de leveza também pra essa porta. Outra vantagem é quando você quer fazer uma porta oculta ou porta invisível. Ela realmente fica toda nivelada ali com o seu painel ou com a sua parede, o que deixa ainda muito mais moderna e muito mais bonita. Outra vantagem é que ela é muito resistente, mas obviamente você tem que ter feito a escolha direitinho lá do pivô, daquele pino que eu falei pra vocês, pra suportar o peso dessa porta. Por conta disso, ela é muito mais difícil de empenar. E apesar de elas serem maiores, elas podem te proporcionar sim uma economia de espaço, já que uma parte da folha dela ali fica pra fora, né? Fica um pouco mais solta. O que impede que ela fique batendo, por exemplo, em algum móvel, alguma coisa assim. E de modo geral, elas trazem muito mais imponência, uma sensação de amplitude pro espaço onde você tá instalando essas portas. Dependendo do modelo e da altura dela, pode deixar até mesmo a sua casa mais arejada. Sem falar nesses modelos tipo painéis aí que eu falei pra vocês, que podem abrir, né? Deixando o ambiente muito mais integrado com algum outro espaço da sua casa. Vamos agora começar a falar das desvantagens da porta pivotante. Primeiro de tudo, a vedação dela não é tão legal assim quando ela tá aberta. Porque querendo ou não, ela fica um pouco mais aberta, digamos assim, mais exposta. O que pode sim deixar entrar mais poeira, folhas, até mesmo insetos dentro da sua casa. Obviamente dependendo de onde você mora. Sem falar que se elas não forem muito bem instaladas, se você não escolher o pivô direitinho, elas podem sim acabar empenando com o tempo. Outra desvantagem que ela tem é que ela nunca vai abrir 100% do vão que você tem. Como eu falei pra vocês, sempre vai perder ali uma beiradinha, uns 10cm mais ou menos. Isso pra portas internas mais compactas pode ser um problema. Outra desvantagem é que o preço dela, tanto ali pra fabricar, como pra instalar, também pode ser um pouquinho mais salgado. E você precisa de fechaduras bem resistentes pra essa porta aí, tá legal? Mas agora eu quero saber de você. Você gosta de porta pivotante? Acha bacana? Quer usar na sua casa? Já usou? Deixa nos comentários aí que eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. E também a opinião de vocês sempre ajuda, né? Pessoas que estão pesquisando sobre esses temas aqui na internet ou no YouTube, tá legal? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, não esquece de deixar aquele like, não. Isso ajuda muito aqui, contribui pro nosso trabalho. E se inscreve no canal também. Vem ser planarqueiro, planarqueira com a gente. A gente tá sempre fazendo vídeos aqui pra ajudar você na decoração, na construção, no planejamento, de modo geral. Então eu conto com a sua presença, tá bom? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.